Boa tarde, gente. Aqui é a Regina, Fomingos. Eu quero mostrar essa beldade pra vocês, gente. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Essa orelha de elefante, popularmente chamando, né? Ela é uma orelha de elefante. O nome científico dessa planta, eu realmente não sei. E também não sou muito apegada em nome de plantas, né? Eu só sei gostar dessas coisas lindas, gente. Olha o colorido dessa planta, olha isso. Olha se não é uma coisa de Deus, gente. Olha essa flor, essa flor não, essa, perdão, essa folha. Olha esse colorido, gente. Claro que ela tá em sol pleno, né? Porque se ela não tiver em sol pleno, ela não vai ficar assim com esse colorido, gente. Olha isso. Olha que coisa mais linda. E ela tá enorme. Ela tá plantada num vaso que eu acho que é 21. E também ela tá com algumas mudinhas aqui. Tá lá, bem dentro, bem embaixo mesmo, gente. Não vai dar pra mostrar pra vocês o quanto ela tá desenvolvendo e o quanto ela vai me dar mudinhas maravilhosas. Olha isso, gente. Olha lá dentro dela como ela tá desenvolvendo, ó. Ela tá criando folhas lá dentro dela. Essa planta aqui, gente, é uma planta de sol, tá? Ela pode e deve pegar sol. Deixa eu afastar um pouquinho. Ela deve pegar sol. Ela deve pegar chuva. Não tem problema nenhum. Quanto mais sol ela pegar, pleno. Pleno sol. E quanto mais chuva ela pegar, mais linda ela fica. Se ela tivesse na sombra, ela não estaria com essa coloração. Ok? Olha que coisa mais linda, gente. Eu encho os olhos de olhar pra essa planta. Olha só. Vou dar uma voltinha aqui. Como eu gostaria de pegar o filhotinho dela pra mostrar pra vocês. Deixa eu dar uma girada aqui nela. Mas eu não vou conseguir mostrar, não. É que aqui eu tenho outro arranjo do lado dela. E eu não quero prejudicar nenhuma folha. Olha só. Ela tá maravilhosa, gente. Olha como Deus faz as coisas. Isso é coisa de Deus. Isso não é coisa da mão do homem, não. Eu tô querendo dar uma girada pra mostrar o filhotinho dela. Vamos ver aqui se eu consigo. Olha lá, ó. Só um pouquinho. Perdão. Ali tem filhotinhos dela, ó, gente. Ali tem filhotinhos dela. Olha que ela vai me dar os filhotinhos. Imagina que eu vou ficar muitíssimo feliz. E pode ver que aqui, onde ela não tá pegando muito sol, que ela fica um pouco escurada na parede, a coloração dela já não é a coloração da onde ela, de fato, pega sol. Olha isso. Eu vou encerrar esse vídeo aqui afastando um pouquinho pra vocês verem essa que eu acredito que chama popularmente orelha de elefante, gente. É isso aí. Muito obrigado. Quem gosta de plantas aí, deixa um joinha pra mim, gente. Muito, muito obrigado a cada um de vocês que assistem o meu vídeo. E vocês, no final do vídeo, né, podem botar a palavra colorida. Ok, gente? Obrigado. É um ótimo domingo a todos, gente. Obrigado, obrigado, obrigado. Fui.